Vamos observar aqui os resultados da Cogna, educação referentes a 31 de 3, 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 16,3% de 1.303.000 para 1.516.000. Um ganho de 212.899, lucro bruto subiu 26%, resultado operacional caiu 9,8%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 91,8% e o lucro do período aqui virou um prejuízo aqui, um T23, lucro de 54.386 para um prejuízo de menos 8.512 aqui no T24. A margem bruta subiu 5,29 pontos percentuais de 63,57% para 68,86%. Margem operacional caiu 4,4 pp e a margem líquida passou de 4,17% para menos 0,56%, variação negativa de menos 4,73 pontos percentuais. De positivo aqui o ganho de receita, porém, aqui já na parte operacional aí, com as despesas não foi muito legal não, né? Acabou fechando aqui no prejuízo, vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 4T23 para um T24, a receita caiu 17% de 1.828.000 para 1.516.000, uma queda de 311.383. O resultado bruto caiu 9%, resultado lucro operacional caiu 1,5%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, variação aqui, um aumento aí de 3.437. E o prejuízo do período aqui no 4T23 de menos 397.377, reduziu bastante em 97,9% para menos 8.512, uma redução aí no prejuízo de 388.865, mas ainda no prejuízo, né? A margem bruta subiu 6,09 pontos percentuais, margem operacional subiu 2,39 pp e a margem líquida melhorou 21,17 pp, de menos 21,74% para menos 0,56%. Então aqui um ponto bastante negativo, apesar aí da redução no prejuízo, um ponto bem negativo aqui é a queda de receita, né? Nunca é bem-vinda aí a queda de receita. Vamos ver alguns detalhes aqui, TRE resumida, um T23 para um T24, a receita subiu 16,3% e os custos reduziram 0,6%. E o resultado bruto subiu 26%, de 828.851 para 1.044.000. Mas melhor aí, um crescimento de 215.614, com maior receita e custos menores aqui também, hein? As despesas receitas operacionais aumentaram bastante aqui, despesas, saldo negativo, de menos 573.284 para menos 813.926. Um aumento aí de menos 240.642, ou 42% de aumento nas despesas operacionais, um ponto muito negativo aqui. Como isso fechou com um lucro operacional menor, 9,8% a menos, de 255.567 para 230.539, uma baixa aí de 25.000. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 9,8% de menos 216.385 para menos 226.516. Um aumento nas despesas de menos 20.131. Como isso fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, uma queda de 91,8% de 49.182 para 4.000, uma baixa de 45.158. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui um T23 com operações continuadas, resultado positivo 53.992 para um prejuízo aqui no T24, menos 4.872. Com as operações descontinuadas, fechou aqui um T23 com lucro de 53.916 para um prejuízo aqui, um T24 de menos 3.643, variação de menos 57.559 e atribuído aos sócios de 54.386 para menos 8.512 de prejuízo, menos 62.898 de variação. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação aqui, um T24, vamos pôr mais, número aqui, menos 0,005. Receita, últimos 12 meses, 6.001.000 com prejuízo aqui, últimos 12 meses de menos 555.777. Margem negativa em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 0,30. valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,10 e um PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 7,09. PSR, ok, abaixo de 1, 0,66, porém, utilizar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os números, né? E os números aí não estão muito bons. PVP, 0,34, valor patrimonial por ação, R$6,21. Estamos pagando 66,2% a menos, está com desconto a ação. Estamos pagando aqui R$2,10 por uma ação que vale R$6,21, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, sempre entender, né? Por que está com desconto? Faz muito tempo aí que a Cogna vem precisando entregar uns bons resultados, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 4,8% em função aí dos prejuízos. Variação aqui negativa, patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, menos R$16,964. Não há alteração aqui, capital social realizado, 4T23 para 1T24. O número de ações aqui também permanece o mesmo. Valor de mercado, R$3,940,000, com dividendos aqui, 0%, últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, dívida líquida de R$5,998,000, com o patrimônio líquido de R$11,648,000, está em 51,5%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$3,36, com base na cotação R$2,10, uma queda de R$1,26 ou menos 37,5%. Um ano antes valiam R$2,30, uma queda de R$0,20 ou menos 8,7%. E elas começaram em 2023 valendo R$2,05 e fecharam o ano valendo R$3,49. Um ganho de R$1,44 ou 70,2% a mais. Então elas acumulam baixa e de 8,7% de um ano para cá. Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 16,3%, lucro bruto cresceu 26%, lucro operacional caiu 9,8%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 91,8%. E aqui o lucro virou um prejuízo, menos 106,8% e menos 115,7%. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho 2024 aqui já começou o ano aí descendo, lá nos R$3,36. Foi descendo, subiu um pouquinho, continuou descendo aqui. Agora está caindo aqui com os resultados, menos 12% ali. Vamos ver aqui mais alguns números, do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 6,3% de 1B303.000 para 1B386.000. E o lucro aqui de 54.386 virou um prejuízo de menos 47.303. Aqui no 3T23, a receita caiu 8,4% para 1B270.000. E o prejuízo aumentou 117% para menos 102.585. Aqui no 4T23, a receita subiu 43,9% para 1B828.000. E o prejuízo aumentou 287% para menos 397.377. E aí já observamos aqui um T24. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. T24.000.